Um homem que nunca teve problema com a polícia foi assassinado no meio da rua no sítio cercado. O assassino estava de bicicleta, puxou a arma e acertou dois tiros nele. A vítima teria implorado para não morrer. Veja a matéria. O homem de 54 anos voltava para casa. Ele passava a pé por esta rua no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. A caminhada foi interrompida com violência por um ciclista. Ele puxou uma arma e matou o pedestre. A Divisão de Homicídios e Proteção, a pessoa DHPP, investiga o caso. Testemunhas contaram à polícia militar que a vítima disse, por favor, não me mate para o assassino. Mas ele não ouviu o pedido da vítima e atirou pelo menos duas vezes. Familiares do pedestre foram até o local e conversaram com a polícia. A informação levantada ali com os familiares é de que ele não tinha nem histórico criminal, que foi conferido pela equipe, e que não tinha aparente desentendimento com ninguém que motivasse o homicídio.